Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse Hub Zigbee da Xiaomi e também vamos conectar a ele o suíte da Aquara. Bem, esse é o Hub Zigbee da Xiaomi, que cria uma rede com dispositivos da própria Xiaomi. É interessante a gente notar que a Xiaomi, embora adote o padrão Zigbee 3.0, tem uma restrição grande de compatibilidade. Então, se você tem um dispositivo Xiaomi ou dispositivo Aquara, que é uma subsidiária da Xiaomi, você não vai conseguir parear com outros Hubs Zigbee. Você vai precisar de um Hub desse aqui. Então, vamos inicialmente ver o que nós temos na caixa. Temos aqui o Hub. Vejam que ele é um Hub sem fio. Então, ele não tem nenhuma conexão para cabos. Ele tem aqui um botão de reset e somente a conexão aqui do cabo de alimentação. Embaixo nós temos a informação que ele faz a conexão com a rede Zigbee. Na verdade, ele vai se conectar ao nosso roteador pelo Wi-Fi e fazer a conexão, criar uma rede Zigbee. Se você não conhece os conceitos da rede Zigbee, eu vou deixar aqui um card para que você veja o nosso vídeo com a teoria sobre as redes Zigbee, para você entender como elas funcionam, a diferença delas para as redes Wi-Fi que nós temos. Bem, o que mais nós temos na caixa? Temos aqui a documentação, eu acredito que é totalmente em chinês. Essa é uma questão também da Xiaomi. A Xiaomi produz muitos produtos voltados somente ao mercado chinês. Então, não tem inglês, não tem nada. E nós temos também aqui um adaptador padrão americano com o cabo de conexão HDMI. Como eu já tenho aqui uma conexão para teste, eu não vou utilizar esse adaptador. Bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos conectar, então, a energia. Não tem muito o que ser feito de configuração nesse dispositivo antes da conexão. Bem, ele está conectado à energia. Aqui é uma lâmpada amarela acesa. Nós vamos, então, entrar agora no nosso aplicativo e fazer a configuração desse hub. Então, nós vamos adicionar. Vamos buscar aqui pelos Smart Hub. Então, tem aqui o MI Smart Home Hub. Aqui ele pede para que nós seguremos esse botão de reset por 10 segundos. Até que a lâmpada amarela pisque. Pronto, ela está piscando. Eu digo, confirmo que piscou. Clico em Next. Ele sai buscando o aparelho. Ele pergunta que rede que eu vou utilizar. E agora, ele está conectando. Já informou aqui que está conectado. Deu dois bips. E vejam que ele ficou com a luz azul sólida agora. Não sei se é possível ver pela câmera. Mas ele está com uma luz azul que não pisca. Então, ele já está posicionado. Eu vou dizer que ele está, então, aqui no Lab. E Next. Eu posso dar qualquer nome para ele aqui. Eu vou manter o nome Gateway. Aqui ele pede para que a gente leia o User Agreement e a Política de Privacidade. Eu vou dizer que sim. Eu li. Bem, aqui nós temos, então, algumas opções. Para ele, ele tem a opção aqui de segurança. Se eu estou dentro de casa, fora de casa, dormindo. Para que ele acione alguns dispositivos. Aqui eu tenho a possibilidade de disparar alarmes. Tem um log de alertas. Quando eu clico aqui no Child Device, que são os filhos dele, os equipamentos ligados a ele, ele diz que não existem equipamentos conectados ainda a ele. Bem, o que nós vamos fazer, então, para testar esse Hub, né? E já aproveitar e apresentar também um outro equipamento aqui a vocês. Nós vamos parear com ele esse dispositivo da Aquara, que é um Switch. Ele também tem aqui todas as informações em chinês. Então, não há muito o que a gente leia. Vamos fazer aqui, então, um unboxing dele. Ver o que nós temos na caixa, para que a gente possa pareá-lo, então, com esse Hub. Que a gente possa testá-lo. Testá-lo nessa rede Zigbee. Bem, o que nós temos na caixa, então, é o manual do Device. Ele é um Switch manual em chinês. Totalmente em chinês, não tem em inglês. Aqui, um esquema de conexões dele. Ele é muito similar ao Sonoff Mini. Você deve ter visto já nossos vídeos sobre o Sonoff Mini. Se você não viu, nós vamos deixar o card aí. Ele tem também, assim como o Sonoff Mini, uma antena externa. E ele tem aqui a possibilidade de a gente conectar dois dispositivos que ele vai controlar. Então, ele tem uma entrada da rede aqui, da fase. Ele tem uma entrada do neutro. Aliás, o neutro aqui. Aqui é a entrada da fase da rede. A saída, né? Que seria um retorno, por exemplo, de duas lâmpadas ou dois dispositivos qualquer. E a possibilidade também de ligarmos chaves, assim como o Sonoff Mini, para que ele possa ser controlado também por chave. Ele é um equipamento bivolt. Tem um tamanho também adequado a ser colocado, embutido. Então, aqui nós temos algumas informações sobre ele. Então, trata-se de um equipamento bem interessante. Nós vamos somente conectá-lo à energia, por enquanto, sem conectar nenhum dispositivo nele, para que a gente possa pareá-lo, então, com esse hub Zigbee. Então, vamos fazer uma conexão de energia. Vamos ligar aqui o neutro e aqui a fase, utilizando um cabo de energia. E aí, vamos, então, fazer o pareamento dele, a inclusão dele nesse dispositivo, nesse hub. Vamos lá, então. Bem, então, ele está agora conectado. Vamos retomar aqui o aplicativo. Vamos ao Gateway. E o que nós precisamos fazer agora? Conectá-lo à energia, né? Uma coisa que nós não comentamos é que ele vem de fábrica aqui, já com esse jump. Eu olhei alguns esquemas de conexão dele, e ele sempre está com esse jump feito aqui. Entre a entrada, né? O Wink, que deve ser jumpado com essa, e um L, que é o Line. Talvez em algum tipo de ligação muito específico, você precise tirar isso. Mas todas as ligações que eu vi, traziam essa conexão já como padrão também, né? Então, vamos conectá-lo aqui à energia. Já está conectado. Nós temos aqui uma luz azul piscando. Então, nós vamos, no aplicativo, dentro do Gateway, acrescentar um filho para ele, ou um sub-dispositivo. O que eu vou dizer aqui? Que é um switch. Um wireless switch. Então, ele está pesquisando. Pediu, né? Para confirmar que a gente fez aqui a... Clicou aqui no pareamento, né? Ele pisca, mas nós temos aqui um botão de reset. Vamos apertar para garantir que ele está em modo de pareamento. Temos aqui, bips. São bips do hub. E ele achou aqui a Quara Wireless Relay Controller. Que tem dois botões. Podemos ouvir aqui o barulho dos relés dele funcionando. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma conexão de duas lâmpadas aqui, né? Essas duas saídas. Para que a gente possa verificar o funcionamento dele, então. Com uma conexão de verdade aí nas saídas dele. Vamos lá, então. Bem, conexão feita, então. Nós temos aqui a entrada da rede, né? O neutro que vem da rede. Ele entra aqui. Nesse conector, ele é compartilhado já com o switch. E compartilhado também com as duas lâmpadas. Então, as duas lâmpadas estão recebendo já o neutro diretamente. Assim como o switch, que está recebendo o neutro aqui nesse primeiro conector. Depois, ele tem a entrada de fase também direto aqui da rede. desse cabo. E aí, a saída, né? Os dois retornos para as lâmpadas. Nós não ligamos aqui interruptores externos. É o mesmo procedimento que nós fazemos no Sonoff Mini, por exemplo. Nesse caso aqui, para simplificar o nosso teste, nós não ligamos. Bem, vamos então conectá-lo à energia e ver como funciona. O aplicativo já está configurado. Nós temos aqui os dois botões, né? Dos dois canais. Vamos aguardar somente ele conectar. Ele já deu luz azul aqui. Não sei se é possível ver pela câmera. Mas ele já está funcionando. Eu já tenho aqui o controle pelos dois botões. Veja o que é interessante. Esse aplicativo, ele também traz a informação, né? de consumo, né? De hoje, do mês e o consumo atual. Então, ele mantém o registro aqui. Hoje e o mês estão zerados, porque nós acabamos de conectar. O que mais nós temos aqui? Uma possibilidade de automação. utilizar aqui, criar aqui algumas automações com base em regras, né? Temos também no aplicativo a possibilidade de trocar o ícone. Nós temos logs aqui de quando foram ligados e desligados os botões. A versão do software plugin que está rodando aqui no dispositivo. O nome do dispositivo eu mantive o padrão, né? Wireless Relay Controller de dois canais. Esse é o nome padrão dele. A localização dele, né? Eu falei que ele está aqui no lab, laboratório. Alguns controles adicionais aqui de segurança, né? Então, eu posso colocar uma password para que, eventualmente, se você compartilhe, né? O acesso, possa trocar essa password para evitar que as pessoas acessem. Aqui, informações, né? O feedback para a área de suporte. Podemos escolher aqui uma time zone aqui do dispositivo e colocar o ícone na tela inicial aqui do celular também é possível. Bem, como nós falamos, ele tem que ser configurado utilizando-se de um hub da Xiaomi ou Acara. É uma restrição, né? Que essa rede ZigBee da marca Xiaomi tem. Pode ser um problema para você que está começando a montar uma rede. Então, procurar sempre dispositivos compatíveis, né? Pode ser uma dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, é uma garantia que eles vão trabalhar muito bem juntos, né? Eles foram, afinal, ajustados pelo fabricante. Embora o padrão dos dispositivos seja ZigBee 3.0, eles não têm conexão com outros hubs, com outros dispositivos. Então, se eu colocar aqui um hub Tuya ou um hub Sonoff, mesmo sendo ZigBee 3.0, esse dispositivo não vai parear, assim como outros dispositivos também da linha Xiaomi. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse dispositivo, também sobre o hub da Xiaomi. E não esqueça aí de deixar o seu like, deixar seus comentários. se tiver alguma dúvida, deixe também que nós responderemos sempre que possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.